Bom galera, queria desejar a todos os pais um feliz dia dos pais, todos os pais guerreiros e mulheres também, que fazem o papel também de pai, que cuidam, às vezes por falta do pai, mas queria desejar um dia, um feliz dia dos pais, que você seja feliz, abençoado por Deus, e é isso aí, beleza? O vídeo de hoje é nesse objetivo, nesse sentido de homenagear os pais, beleza? Meu pai tá pescando aqui do lado, já pegou alguns piaus, então, nós estamos nessa tentativa, ó, o Riquelso ali tá puxando o dele, ó, viu? Tô ouvindo ali dizendo que tá puxando o dele, mas não pegou não, não pegou um, então, aaaah, monstro, cadê o monstro? Cadê? Vem só a cabeça do peixe, ó. Só a cabeça do peixe. É, só arrancou a cabeça do peixe, ó. É, rapaz, tu é ligeiro, ó. O homem é brabo.